Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe, agora tenha um ótimo vídeo. Cabine da Voz! Alô, gente! Vou te contar o segredo! Pode espalhar pra todo mundo! A melhor padaria e delicatesse da cidade está de cara nova! É isso mesmo! Nessa sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, grande reinauguração da padaria e delicatesse em seu Ariel! Um espaço totalmente repaginado e com muitas novidades! Sabe o sextou? Ele fica ainda melhor na delicatesse do seu Ariel! Agora, toda sexta-feira, tem Happy Hour! A partir das 17h30, pra você curtir muito! Cerveja gelada, várias opções de caldos e petiscos! E o cardápio de almoços também está repleto de novidades! Rua Epitácio Pessoa! 248, Centro Paulista! Padaria e delicatesse em seu Ariel! Sempre a melhor qualidade!